MÚSICA Bom dia meus amigos Eu sou o Fernando Mink Começando mais um vídeo aqui pro canal Hoje no terceiro Festival de Churrasco de Nova Brest Eu vim dar uma conferida pra ver como é que tá Essas belas Gastronomias É de dar água na boca de qualquer um Você que não percebeu esse evento Espere pelo próximo e venha conferir Pode se tu puder levantar Olha aí O churrasqueiro levantou O churrasqueiro levantou Especialmente aí pra vocês ficarem com água na boca Olha só Deve dar aqui uns 20kg 48kg Esse aqui vai cair Eu tava segurando ele aqui Se eu botar a mão aqui tu não vai pegar lá Se eu não comer Menos uma foto eu tenho Quanto tempo que leva pra fazer esse costelão aí? Só de tarde aí vai ficar pronto Só de tarde leva umas 8 horas certo? Vocês que estão com água na boca Só olha o que vem de novo Quem não pode vir É Boa, espera Tem bastante carne cozida Deixa eu passar adiante o peço Tem bastante carne fina aqui cozida Aqui tá mais droga Não tem calor Vocês estão ficando com água na boca aí? Olha só O que que tu me diz pra quem não pode vir aí? Só ano que vem Só ano que vem Pegou 100 raposa Não tem lugar Olha só Vocês que estão do outro lado aí Estão com água na boca Imagina eu aqui vendo essas Essas belas carnes aí Uma costelinha mediana aí Olha só que bichão aí Deixa eu ver se algum frasqueiro sabe o peso aí Você sabe qual é o peso aqui? 200 Mas só que hoje ele deve dar 170 Foi tirado Sim, sim, sim Olha só 170 quilos de carne aí Uma churrasqueira rotativa Um bicho inteiro aí Um bicho inteiro aí Só pra vocês ficarem com água na boca aí Olha só Por fim poderia ter esse encontro de frasqueiro Cada final de semana Por fim, porque não ia ficar bravo Nem um pouco bravo Imagina que eu tô com água na boca Imagina que eu vou assistir o vídeo depois Aí eu não perdi assim Aí eu não perdi assim Aqui ó Vem bem então Taca lembrando esse carinha Olha aí ó Carnizinha especial aí Fala Fernando Tudo certo Quem perdeu esse evento aí Só no que vem de novo né Pô, vem só de novo Aproveita Deixa eu só roubar esse pedacinho aí Franguinho aqui ó Franguinho no ponto No ponto E aí ó Especialidade aqui de novo a brecha Vem? Vem? Batei isso aí Todo final de semana É só você trazer a carne Pagar o salário nosso E deu Perfeito Só repete Vem pra São Paulo Eu volto mais Olha só Que o Corapaz falou aqui É se ele trazer a carne Depois tu pega mais Aqui porque nós já estamos vencendo Tranquilo Você é de São Paulo? São Paulo Vem especialmente Vem especialmente aí Pra fazer um churrasco Com certeza Olha só Temos um paulista aí Não Eu sou daqui da terra Mas eu não tô lá agora Vou deixar um cartãozinho aqui ó Pra quem ainda Não é inscrito no canal Se inscreva Vou deixar aqui Depois ele vai se inscrever No canal Obrigado Pra acompanhar as imagens Tira daqui Tem gente que tá três vezes na fila já né? Pois é Eu já não vou sair aqui Eu já não vou sair aqui ó Aqui que é bom Aqui que é todos os preparativos As bandelinhas Pra pessoal que vai passando e pegando Aqui que sai ó É isso Uma coisinha bem simples Mas é uma coisa que atrai bastante o pessoal de fora Muito Ele é só de lajado Pera aí do meio É a primeira vez que eu venho Pra dar vontade de ficar aqui E mandar fazer todo final de semana O evento Bebendo pra todo final de semana É verdade Tá chique o negócio Você que tá com água na boca Imagina eu aqui Estava sentindo o cheiro das caras Uma delícia A coisa É o meu nome Conhe disorder É o meu nome Aqui 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 O que é isso? Tem que fazer a ponta? Sim, tem que fazer a ponta Se não tem cachorro, o churrasqueiro caça com gato É os dias da manhã O churrasqueiro caça com gato 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 Eu já comi bastante Isso, vem pra fora Parabéns aí pela festa Eu levei Aqui, aqui Vamos dividir isso aqui Isso Olha, bota aqui Chegou minha hora de matar a vontade Isso É, vamos bater esse rango Agora E umas 3 vezes na fila pelo menos É, vamos bater esse rango É, vamos bater esse rango Está, vamos bater esse rango Obrigado.